Tinta aqui, tanto que eu vou pôr nela e que ela vai fazer com a água. Ó, é só isso aí, vamos ver o resultado dela para fazer a água ficar totalmente fluorescente, ó, pode ser de um pózinho da mão para a outra. Eu vou jogar aqui, vou descer só no rumo assim, primeiro vou jogar aqui, só para descer para você gravar, tanto que ela é padrão, deixa eu ver aqui, nossa, que doido, faz aqui, está na babeira, ela vai ficando fluorescente de volta, olha para você ver, hum, hum, legal, hein. Olha, começou a acender, está vendo? Olha, começou a acender, onde que ela vai ficando fraca, ela vai acender, ó. Olha, está acender ali. É, segura aí. Agora eu vou... Coisa da minha mão, olha aqui que tem que colocar o link aqui, está acedo já, ó. Olha o link que acende aqui, está vendo? Olha lá, está bem acedo já, ó. Fica de cá, agora eu vou ligar o hidromassagem, pega ela bem inteira mesmo, vou ligar o hidromassagem, que ela vai ficar todinha fluorescente. Tô, gente... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.